Música Pessoal, bonito esse visual né? Acho que vocês deram uma olhada onde nós estamos Um lugar incrível Acho que vocês devem estar se perguntando Será que ele está na Bahamas? Será que aqui é o Caribe? Canto Puro México? Polinésia? Não Gente, nós temos um lugar aqui em Ubatuba Maravilhoso Um focado, chama Praia do Cedro Uma praia que só chega de escuro aqui em Ubatuba Gente, a água aqui é verde, clara, transparente Vou mostrar pra vocês agora Você vai conhecer a Praia do Cedro em Ubatuba Que é muito parecido com o Caribe Dá uma olhada Gente, a água aqui é muito cristalina Gi, estamos aqui na Praia do Cedro em Ubatuba O que você está achando desse lugar? É um maravilhoso É isso aí gente Só estando aqui mesmo pra saber O quanto bonito né Gi? Ótimo, foi maravilhoso Valeu a pena viu Agora eu vou explorar as matas aqui do lado Vou mostrar pra vocês o que é o tesouro das florestas tropicais Aqui da Mata Atlântica de Ubatuba Bom gente, agora eu vou explorar aqui a Mata Atlântida Em Ubatuba Uma mata muito fechada, tropical Uma trilha maravilhosa que começa aqui na Praia do Cedro E essa trilha vai se estendendo ao interior do continente Viu gente, um lugar maravilhoso Sol andando aqui mesmo pra ver a exuberância da Mata Atlântica Aqui na cidade de Ubatuba Eu estou descalço Fica um pouco perigoso O chupinho aqui, viu gente Mas eu vou continuar essa trilha Pra ver onde que eu vou chegar Se eu consigo atravessar E sair na praia vizinha Aqui da Praia do Cedro Um lugar lindo Vamos comigo então Você vai conhecer agora Regiões intocadas Das cidades de Ubatuba Litoral Norte Estado de São Paulo Brasil E um Pessoal, a ilha do Cedro é muito joia Agora eu vou explorar o mar Estamos aqui na Praia do Cedro E os meninos estão aproveitando Para remar um pouco de caiaque Muito legal Pessoal, a ilha do Cedro A esticulada A levada do Cedro Mãe do Cedro E o leitura E a alegria HAN è I'm-Li1 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 E aí moçada, o que vocês acharam aqui da Praia do Cé do Iubatuba? Gostou, Tomás? Gostou de passar de caiaque? Vai dar outra volta que tem tempo ainda, vai? Pessoal, nós viemos de Escuna, aquela Escuna que está ali em Vitória. Nós estamos aqui em Iubatuba, São Paulo. Um show de ecologia, um show de meio ambiente e os meninos estão aproveitando muito esse passeio. Dá uma olhada.